Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos a primeira peça de manutenção que o Punto GTE tem estragada. Trago-vos a primeira peça de recuperação, de recuperar o que está danificado, que é a transmissão do lado direito. Ela estava praticamente partida, já fazia um tac-tac-tac bastante agressivo e pá, teve que substituir. Esta transmissão foi enviada pela AmiAuto Pro, que fica ali entre a zona de Caldas da Rainha e Rio Maior. Foram extremamente porreiros, enviaram uma transmissão rápidos e se vocês puderem, eu vou deixar o link na descrição, passem lá, deixem um like no Facebook deles, peçam orçamentos que eles fazem desde mecânica geral a preparações, têm banco de potência, têm carro de cortesia se deixarem lá um carro a preparar ou a fazer a revisão, têm inúmeros serviços que com certeza vocês vão gostar e são serviços que vos vão agradar. Eles foram impecáveis, mandaram-me a transmissão, mandaram-me também o apoio de motor. Mandaram-me não. A transmissão chegou mais cedo, que eles não tinham ideias de ir à oficina do Velege, que é onde eu tenho o carro, tão cedo. Entretanto, a transmissão enviaram-me logo para que eu pudesse levar à oficina para eles avançarem com o carro. Entretanto, chegou o apoio e eles tinham que ir à oficina, entretanto, eles levam o apoio. A transmissão eu vou agora tentar fazer lá chegar, mas chegou mais cedo, por isso é que eu não tenho aqui o apoio para vos mostrar, porque foi diretamente para a oficina. Mas vamos lá mostrar-vos a transmissão, pelo menos para vocês verem a menina. Aqui está a menina, completa, folhos, praçadeiras, tudo cheio de bom aspecto. Está aqui prontinha para montar e levar uns belos arranques, sem partir, sem partir, porque para a partida já lá está uma. E é isto. Espero que tenham curtido o vídeo. É a primeira peça de... A varia, desgaste, manutenção, como vocês querem chamar, que a gente vai levar para o .gt. Mais uma vez, foi a Miote Pro que nos enviou. Pá, passem no Facebook deles, deixem o like, subscrevam, mandem-lhes o mail, uma mensagenzinha, só a agradecer, porque se eles estão a ser porreiros a enviar-nos isto, e super, super rápidos, merecem pelo menos o nosso like. E se vocês forem perto da zona Caldas da Rainha, Rio Maior, que é ali a zona deles, se forem de lá de perto, passem lá, peçam orçamentos, peçam preços. Nunca se sabe se vos agrada ou não. Os serviços que eles fazem são bons, são de qualidade, e vejam lá se os preços vos agrada. Tá, malta? Fiquem bem. Na descrição, redes sociais, Patreon, Paypal, plataformas de apoio. Se quiserem filmar carros, mandem e-mail, também está na descrição. E a gente marca aí reviews para filmar aí as bombas. Mostrem os projetos, malta. Mostrem as bombas, pá. Tá, malta? Fiquem bem. Grande abraço. GÁS!